Viafão, você falou o nome da cor e eu esqueci, fala de novo pra mim, por favor. É um branco nevasca. É um branco nevasca, olha que legal. Aro 22, a gente acabou de andar no carro, não mudou em nada no conforto, porém você tem as rodas originais, confere. Tem, tem sim, as rodas originais estão lá guardadas, aro 15. Tem as calotinhas? Tem, tem as calotinhas. Tem também? Não, está em casa a calota, não está aqui não. Bacana, show de bola. Ó, eu demorei pra aprender e quero que você me ajude aqui a falar pro pessoal de casa. Galax, se diferencia a princípio farol de pé, landau farol deitado, confere. Sim, tem, vamos dizer assim ó, esse aqui é um Galax, mas também tem um landau, que aqui tem um detalhe, que no documento ele consta como landau, mas na verdade todos são Galax. Só diferencia, é, tipo assim, é, a galera, tipo assim, é complicado de explicar, sabe? Sim. Mais um exemplo, aqui ó, Galax, farol em pé. Nem todos os Galax que são farol em pé, são Galax. Tem o do Marinho, que é um LTD, que é do mesmo ano do meu. Ele tem farol em pé, só que no documento ele consta como um landau, LTD. Caramba. Interessante, né? Tá, é por isso que eu demorei pra identificar isso, e confesso que até hoje, vez em quando, dou umas pipocadas. E tem os Galax, que é farol deitado também. Oi, tá vendo? Que é Galax no documento, mas é farol deitado. Resumindo, tudo é Ford, né? É, todos são Galax, na verdade. É tudo Galax. E aqui é tudo original, né, Jeffão? Tudo original, mano. Farol, pisca, para-choque, grade. Esse detalhe aqui, ó, é muito raro encontrar, montadinho no carro. E outra coisa, esse é um carro de uso, né? Você não é aquele carro que você fica parado, né? É direto, Rodano. Diretão. Vamos mostrar essa caixinha de joia aí? Vamos, tá meio suja aqui. Joguei uma água pra dar uma... Ué, carro de uso, né? É. Olha só, rapaz do céu. Que motor que é esse, Jeffão? Conta pra gente. Esse aí é um V8 292. Existem diferenças de motor V8? Nessa questão Ford, eu já ouvi falar que tem diferença. Tem três tipos de motor. Falando em Ford. É, falando dos Galax e Landau. Tem três tipos de motor. Tem o 272, 292 e o 302. Ele se diferencia em quê? Agora, agora, o 272 pro 292, eu não lembro o ano que foi que o 272... Vamos lá, peraí. Tô fazendo com... Respire. Eu não sei, o primeiro foi 272. Maravilha. Eu não sei até que ano que foi. Show de bola. É. Mas o meu é 73 com 292, daí foi até 75. Você tem informação se esse motor é original ou foi trocado? É... Chegou pra puxar já? Pelo livrinho, ele é original. Ah, que bacana. Ele é original. É. Aí, depois... Pelo livro que tem lá, ele é original. Aí, esse aqui foi o último modelo que foi dos faróis em pé. Hum... Não me confunda a cabeça de novo, velho. Esse foi o último modelo de faróis em pé. Que foi até de 73 a 75. Caramba. É. Aí, o 76 pra frente, foi tudo Landau que já mudou a mecânica. Que daí já entrou o 302. 302. Que é usado em Landau e também em Maverick. Oi. Caramba. Que é bloco pequeno. Alternador. É original? Não. Ah, tô vendo que ele tá com um aspecto diferente. Você trocou por algum... Já veio já esse daí. Já veio. É, eu não sei de que carro que é, mas o cara falou que é moderno. Sim, foi feito um upgrade. Acredito eu, não dá pra saber olhando assim, mas deve ser um alternador de 90 ampere. E é talvez o que estava aqui era de 45. É. Que era o usual na época, né? Aí, o pessoal quer colocar um som, alguma coisa. É, freio a disco, então ele já saiu também com hidrovácuo. Confere? Sim. Bacana. Ai, que legal. Você tá doido. Como diria pra você? É, você tá doido. Viu? A interna a gente filmou. Mas vamos dar mais uma tomadinha lá dentro. Abre a porta do lado de lá, eu vou daqui. Pode fechar aqui? Não, pode deixar aberto. Pode deixar aberto? Pode deixar aberto. Deixa ele respirar. Bom, você contou pra gente. Fez os bancos, né? Que eles vieram numa configuração branco cor vim. O carpete você também refez, né? Perfeito, é isso. Tapete, né? Obviamente você também refez. Ficou tudo novinho. No demais, tudo original, né? Painel original, tampão de porta, tudo original. Show de bola. Cinto de segurança, é original? Original, é o que veio com o carro. Ui, que legal. Inclusive o tampão traseiro, ele já veio com o carro. Eu não sei se é original, mas ele já veio com o carro e eu preferi deixar ele. Tá certo. Opa. Porta-mala, vamos dar uma olhada? Porta-mala tá feio pra caramba. Esse embleminha que tem aqui. Original dele. Que legal, mano. Os carros antigamente eram outra pegada, né, meu? Outro acabamento. Os frisos também são tudo originais, né? Tudo original. O único friso que tava quebrado na época aqui, que veio, era esse aqui, ó. O cara quebrou e colou na lata. Aí como nós descascamos ou foi descascado a pintura inteira do carro, aí eu arranquei fora, né, e ficou os furinhos. Aí eu fui num rolê, aí um amigo nosso, Ricardo Gomide, ele falou, meu, eu tenho esse emblema em casa, e se eu achar, é seu. Aí a gente foi num sábado lá, ele achou e deu o emblema pra mim. Poxa, esse é um lance que às vezes, quem não vive essa cultura de carro antigo não entende. Mas é máquina de fazer amigo e sempre tem essas histórias. Um ajudando o outro. Isso é muito bacana. Muito bacana. Antes de você abrir o porta-mala, lanternas originais. Original, é. Né? Parte de moldura, friso, tudo original, pelo que eu tô vendo. Né? Nossa. Olha os detalhes, cara. Os acabamentos, olha. Tudo original. Meu, que loucura isso aqui, cara. Olha os capelzinhos, tudo originalzinho. Não sei se você já tinha reparado. Ó. Caramba, meu. Que negócio louco. Louco, né? Não, eu fico encantado com esses carros. É um negócio que mexe comigo demais. Ah, o porta-mala pra nós ver, então. Olha, rapaziada, aqui é uma xerifada. Entrou água esses dias, aí eu dei uma bagunçada aqui, tá uma zoa. Viu, mas qual carro antigo não entra água, meu? Infelizmente, situações. Deixa eu tirar isso. Explica pra gente, por quê? Tá uma zoando aqui, ó. Nem li. Ah, a calota tá ali, ó. Ah, as calotinhas. Pega ela, pegue uma, por favor. Só pra gente colocar aqui, a gente dá uma olhada nela. Nossa. Olha só. Rapaz. Essas aqui são as mais judeadinhas, né? Essas aqui são as mais novas. Pode ver a cor, tá diferente, ó. Esse emblema. Eu tenho que pintar o centro aqui. Esse emblema remete ao da lateral ali, ou não? Então, vamos lá. Essa calota aqui, ela é original do Galaxy 67. Foi o primeiro Galaxy 500 que saiu. Caramba. É, ela é do 67. A calota original desse carro, eu só tenho uma, tá lá em casa. Mas eu não acho ela tão, tão bonita, né? Eu acho essa aqui mais bonita. O lance é, tudo é gosto. É. Porque assim, ó. Ela pega, vamos lá, mostrar aqui. Ela pega o vermelho da lanterna, o cinza, que aqui é cinza. O preto, tem uns detalhes pretos no carro. Que é o friso. Quer ver? Chega aí pra você ver. E como que é a diferença da outra que você tá falando? Vai mencionando também. A outra, ela é muito simples. Ela não tem essa pegada vermelha aqui. Ela é só um monte de risquinha. É como se fosse um... Aqui, ó. Como se fosse aqui, ó. Ah, não. Essa é bem mais bonita. É. Ô, louco. Mostra o detalhe que você ia falar do friso. Então, aqui, ó. Pode ver. Ela tem uns detalhinhos pretos, que no meio do friso é preto. Que legal, meu. O embremado aqui é parecido com o embremado ali. É, esse daí que eu acho o diferencial nessa calota. Eu gosto... Aqui, ó. Aqui é vermelho, aqui é vermelho. Nossa. Encaixa no carro, né? É. Eu vi que você tá andando no gás. Já veio assim? Foi uma opção pra gerar economia no quesito você faz casamento? Conta um pouco da história do gás. Então, a questão do gás aí... A gasolina, vocês estão ligados aqui, V8, gasta. É. Gasta. Primeiro, ó. Primeiro e segundo mês que eu... Primeiro mês que eu peguei o carro, ó. Acho que foi em duas semanas. Eu acabei com o dinheiro. Eu não tinha dinheiro nem pra documentar o carro. Mas andou. Mas andei. É aí que tá. Tem que andar. Acho que eu gastei uns 500 contos só de gasolina em duas semanas. Tá certo. Gastei gasolina. Aí, beleza. Aí eu mandei pra funilaria, como eu falei no vídeo, né? Mandei pra funilaria. A hora que voltou, eu falei, meu... Eu tava pra... Tipo assim, o serviço que eu tava... Eu tava trabalhando no caminhão. Aí tava, vamos lá pegar. Tipo, ou o caminhão vai ficar, ou eu vou sair da empresa. Tipo, o contrato tava meio balançado com a terceirizada lá. Aí eu falei, e agora? Falei pra minha mulher. Falei, meu... Se eu mudar de serviço, o salário vai cair. Se cair, como que eu vou andar com o carro? Eita. Falei, meu... Vou colocar um kit de NV no carro e ser feliz, meu. Ó, eu vim andando com você e confesso que eu não senti diferença nenhuma, cara. Até porque é um V8, você pisou o carro... O cliente tava vindo, ele se foi ultrapassar um carro e eu não senti diferença nenhuma. Em termos de manutenção, o pessoal às vezes fala, ah, colocou gás no carro, vai estragar o motor. Tem alguma preocupação? Como é que é? Olha, eu não sou mecânico, mas por enquanto não deu nada. É, você não é mecânico, mas é o usuário do produto. Pra mim, meu, top. Top, top. Vela, eu só troquei uma vez, o cabo tá indo aí, ó. Faz o quê? Uns três anos que eu tô no GNV? Caramba. Três anos. No comecinho foi ruim, assim, de regular. Sim. Às vezes eu deixava o carro ficar mais forte, mas ficava mais gastão. Aí eu deixava mais... Porque assim, o cara me explicou, falou, ó, você tem que mexer aqui, ali e ali. Beleza. Aí eu ia mexendo, ó. Aí eu cheguei num ponto que falei, meu, ó, aqui tá bom. O carro não tá forte, mas também não tá fraco. Não, louco. Tá meio termo. Sim, tá top, louco. A economia, top. Então, meu, aqui é o ponto que eu tô. Caburador, antes de eu colocar o GNV, o Flávio, o Marinho, e os amigos aí, eles deram o pega no caburador pra mim. Ficou top, mano. Top. Nunca mais meti no caburador. Pra colocar gás nesses carros, além de toda a burocracia de documentação, encontrar uma empresa certificada, né, que isso é de praxe, tem mais alguma adaptação, além de cilindro, passar toda a rede do gás, que nem você falou, o caburador. É o mesmo? É o mesmo. Foi feito dois furos no caburador, na parte de cima. Daí, como não deu certo, teve que fazer direto ali na... Eu não sei explicar pra você agora. Mas, meu, foi feito dois furos no caburador, atrás do caburador ali, no corpo dele. Quase já na linha da admissão ali. Isso. Pro gás entrar já direto ali. É, você botando a partida, ele já entra direto. Que da hora, meu. Bom, pra quem tem essa dúvida, vou colocar gás ou não, tá aí, ó. Três anos andando com o carro. Que carro. V8. Gente, só alegria, né? É isso. Que eu estragou a bomba de combustível, tô 100% no GNV. Quanto tempo que você tá... Você comentou e você tava esquecendo. Quanto tempo? 100%? Eu falo que uns dois anos. Caramba. Eu acho que uns três anos que eu tô no GNV e dois anos que eu tô 100% no GNV. Caramba. Viu, tá aí. Pra quem tem essa dúvida... E detalhe, eu... Existia um preconceito, se eu estiver errado, você me corrige. No começo, preconceito contra gás, contra suspensão a ar. Hoje mudou muito. Mudou. Tá muito atualizado. Então, a galera tá tendo esse privilégio, né? De ver um clássico desse da Ford no gás natural há três anos sem dar nenhuma dor de cabeça. Então, não tem nem o que falar. Jefão, falamos de todos os detalhes. Esquecemos de algum? Eu acho que não. Acho que não. Você agradeceu a esposa já aqui no vídeo. Quer agradecer mais alguém pela conquista do carro, hein? Olha, quero agradecer a todos os amigos. Eu não vou mencionar nomes, porque eu vou acabar esquecendo. Eu só esqueci. Aí vão ficar bravos? É, não vou mencionar nomes. Mas a galera aí que tá me ajudando demais aí, ó. A galera das antigas, o pessoalzinho novo que eu tô conhecendo por causa dos vídeos que eu tô começando aí no YouTube, né, meu? Quero agradecer a todos. E principalmente, meu pai, minha mãe e minha mulher, né? Que se não fossem eles, hoje não estaria aqui o carro, né? Que da hora. Meu pai me ajudou demais. Minha mãe me ajudou demais. Minha mulher, meu. Olha, não tem nem o que falar, rapaziada. Essas rodas aqui, ó. Isso aqui foi um presente, meu. Foi um presente da minha mulher. Eita, nós. Que da hora. Eu queria comprar a roda e foi um presente dela. Poxa vida, hein? Show de bola. É. Jovem, agradeço pela oportunidade. Fazendo upgrades, você chama a gente. Se aparecer outro projeto, você também chama que a gente vai filmar. Vamos gravar sim. E vocês vão finalizando, ó, com essa paisagem. Olha que céu lindo lá atrás. E esse clássico da Ford, que eu confesso que eu acabei de me apaixonar. Até mais. Valeu.